Nem tinha começado e a Maria Kaline não tirava o olho da preparação do evento. Tá bem interessante toda a movimentação, o que eles estão fazendo. Os dragões do cerrado já estavam a postos, paradinhos, representando aqueles que no passado faziam a guarda real. Enquanto isso, uma passagem de som que mais parecia uma poesia. A abertura da passagem de governo começou com a chegada do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Ele foi recebido pela tropa armada das forças policiais do estado. Depois, todos cantaram o hino nacional. O comando de operações de divisas e o comando de patrulhamento especial da polícia militar desfilaram pelas ruas da cidade de Goiás. O corpo de bombeiros também marcou presença no desfile. E quem via tudo de camarote, aprovou. Acho interessante que tinha coisa aqui que eu não conhecia. O termo de instalação dos poderes foi assinado por Ronaldo Caiado. E a cidade de Goiás se tornou, simbolicamente, por dois dias, a capital do estado. Depois disso, o governador descerrou placas que representam a inauguração de obras na região e cantou os parabéns pelos 292 anos da cidade de Goiás. Amanhã foi marcada ainda pela assinatura de um convênio de 10 milhões de reais por ano com o Hospital São Pedro de Alcântara. Aqui dentro, tem 10 leitos. E com esse dinheiro, a UTI, que estava desativada há quase um ano, poderá voltar a funcionar. Ninguém no Vale do Rio Vermelho, nem muito menos no Vale do Araguaia, tinha acesso a um leito de UTI nessa região. Tinha que sair correndo para Goiânia, a distância de mais de 400, 500 quilômetros. E ao mesmo tempo, também, aqui nós vamos iniciar também as cirurgias ginecológicas, cirurgias ortopédicas e vamos trazer também aqui cirurgia geral.